Música Em nome do pai que me criou, em nome do filho que me resgatou. Em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um colo e dá vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venço a vontade divina. Em nome de todos do primeiro a último homem que existirá na terra. Para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve. As ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade e dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fia-te. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 20. 22 de outubro de 1926 O grande bem que levará ao reino do fiat divino, como será preservativo de todos os males. Assim como a Virgem, enquanto não fez nenhum milagre, fez o grande milagre de dar um Deus às criaturas. Assim será quem deve fazer conhecer o reino, fará o grande milagre de dar uma vontade divina. Que maravilha, meu Deus, como é maravilhoso. Só o título é maravilhoso. Como será o preservativo? É, como será? Aí agora a gente lê e já vê que é, né? Ela, ela, Jesus estava ditando para ela esse trecho, e ele estava vendo, né, assim, o grande bem que levará ao reino do fiat divino, porque ele estava formando o reino da divina vontade na alma dela, da Luísa. E ela é o segundo, o elo, né? O elo com ele, o elo com a humanidade dele. E através dela, vem as outras almas para viver na divina vontade. Formou nela primeiro o reino, como ele fala, quando é uma grande obra, é mais fácil fazer em uma pessoa e depois multiplicar para as outras, né? Ele fala assim, um trecho no Livro do Céu. Então, ele formou nela, e aí depois vem para as outras criaturas. Só que agora a gente já lê, já foi formado nela, já finalizou nela o trabalho, deixou tudo escrito, e agora a gente está vivendo isso. Então, a gente já vê esse grande bem que leva o reino, que acontece, né, com o reino da divina vontade, o reino na nossa alma, o dono da divina, a vontade de Deus na nossa alma. A gente sabe que ainda não aconteceu assim todas as almas viverem na divina vontade, mas a gente sabe que é pouco a pouco. Ainda não tem. A gente ainda está num período que todos vivem na divina vontade. Isso vai acontecer ainda. Mas a gente já vê na nossa alma e na alma dos outros que testemunham, e é maravilhoso. A gente já consegue ver esse grande bem que é viver na divina vontade. Com toda certeza, a gente já vê muita coisa e já testemunha isso na nossa vida e fala disso, porque é justamente o trecho que a gente vai meditar hoje na live. A divina vontade tem que ser conhecida, porque um bem não é tomado. Ninguém vai buscar um bem se não sabe que esse bem existe. ninguém... A redenção, por exemplo, a nossa redenção não aconteceu, só que a gente tem que tomar posse, conhecer e tomar posse, viver isso. Então, justamente, a gente vive, sabe desse grande bem e testemunha, e fala, e fala para as pessoas, ó, é maravilhoso viver com a vontade de Deus, em obediência à vontade de Deus. aquilo lá que aconteceu no Éden, da desobediência, é a... a gente pode retornar àquele momento lá e voltar à obediência e viver um paraíso na Terra, que é a nossa alma. Ah, mas você está... Sua vida não tem nenhum problema, você não está vendo nenhum problema no mundo verde, mas o reino é na nossa alma. Não que a gente vai, tipo assim, os problemas continuam acontecendo e tudo, mas a gente vê o grande bem, é na alma, é espiritual. Você não pode ficar assim, igual o... um dos confessores da Luísa em um trecho, fala assim, é... Ah, eu não... Se é tão bom assim, tudo que... Tipo assim, tudo... Eu não estou com o trecho aqui, agora não lembro qual que é, foi num dos... acho que no estudo 55. É... Se é verdade tudo isso, então tem que ver, eu quero ver alguma coisa mudar no mundo. Eu só... Eu vejo as pessoas do mesmo jeito? Então teria que o mundo estar... Todo mundo lindo, todo mundo santo. Se é verdade tudo isso que está nesse... Que você está escrevendo. Aí, aí Jesus explica, né? Eu não tenho como falar agora tudo que ele falou, porque... Eu não lembro qual trecho, mas assim... É... Não é porque a gente não vê todo mundo mudar, todo mundo lindo, e nenhum... Nenhum mais, nenhum... Nenhum sofrimento na terra, que a gente vai falar assim... Então... Eu não estou vendo nada de bem. Não estou vendo nada de bem. Tem muito bem. Então a gente vai falar... Vamos ver o que Deus vai falar. Como será preservativo de todos os males? Realmente. Como preservativo de todos os males? Esse conhecimento, que a gente se alimenta desse conhecimento, dessas palavras, que é o próprio Deus, você vive de uma forma, como Deus pensou, sem... É o que estava falando no... No vídeo 3 da redenção, que quando ele criou o homem, quando criou Adão, não tinha leis. Adão não tinha leis, não tinha os 10 mandamentos, não tinha necessidade de ter leis, sacramentos. Não. Ele já vivia numa... Ele tinha Deus. A divina vontade. Então ele tinha uma voz na consciência, assim, sempre falando na consciência dele o que era o certo. Deus, ele tinha essa comunicação contínua com Deus e Deus sempre estava mostrando o que é melhor, qual que é a vontade dele e o Adão sempre seguindo a vontade de Deus. Então se Deus é tudo, Deus é a sabedoria, Ele é a ciência, Ele é o amor, Ele é a justiça, Ele é tudo. Então você tendo Ele em você, você não precisa de mais nada, basta ouvir Ele. Ele é a perfeição. Então se você ouve o que Ele está falando na sua mente, você sempre vai escolher o bem, sempre vai escolher o que é melhor. Então Ele tinha essa comunicação contínua e sempre escolhia o melhor, o bem, o amor, o que é santo, o que é puro, o que é justo. Sempre Ele escolhia o que é justo, porque Deus estava sempre mostrando para Ele e Ele sempre estava seguindo os impulsos da vontade de Deus na alma dEle. Mas a partir do momento que Ele desobedeceu, que Ele não seguiu esse impulso, Ele seguiu o seu próprio impulso, a própria vontade. Aí que veio toda a degeneração, a queda, e aí durante um tempo, Jesus explicou muita coisa nesse vídeo, aí durante um tempo veio até Noé, até Noé, não tinha leis, a lei foi dada a Moisés. E nesse tempo, mesmo sem leis, pessoas viveram, como foi falado, muitas pessoas viveram seguindo o que Adão ensinou. Adão passou isso. Foi muito, muito incrível. Depois eu vou meditar tudo, tudo o que foi falado. Muita, muita coisa para a gente entender. Mas o Adão passou isso, o que ele aprendeu com Deus, de ter esse relacionamento com Deus, de saber que é Ele que tem tudo. Então, depois que veio a lei, então para a divina vontade, quando você volta à ordem primordial, quando você vive com Deus, Deus vem habitar na sua alma, reinar na sua alma, como um rei, reinando, e você obedecendo todos os impulsos a cada segundo do seu dia, você não peca, você não faz, você vive na justiça, porque Ele sempre vai te mostrar o que é justo e você vai seguir sempre os impulsos vindo dEle. você nunca vai dar vida à sua própria vontade. Então, é um preservativo de todos os males, porque você tem a fonte do bem na sua alma. Por que que preserva todos os males? Você tem a fonte do bem na sua alma e você só quer o bem, você só quer a santidade, o amor, a justiça, é só o que você quer e Deus quer também e aí Ele te mostra e você quer junto com Ele e pronto, não tem mais males. Ah, mas a gente então vive perfeito, a gente é uma pessoa perfeita? Não. A gente entende. Uma das coisas que a gente entende é eu não sou nada, Deus é tudo, eu não sou nada, eu sou nada, tudo vem dEle e eu continuo tendo os meus defeitos, as minhas misérias, mas eu nunca quero ofender a Deus, eu nunca quero ofender ninguém. No meu coração só tem amor e é isso que importa. Talvez eu faça alguma coisa, talvez até os meus defeitos, as minhas misérias se tornam bem porque eu nunca quero errar, nunca quero assim, não é errar, eu nunca quero ofender ninguém, eu nunca tenho ódio, a gente fica desse jeito, você nunca tem ódio de ninguém, você nunca quer fazer o mal pra ninguém e se você faz alguma coisa sem querer, alguma imperfeição que você tem, você não tinha intenção de machucar ninguém. Aí isso que você faz que parece que é um mal, se alguém vê assim externamente, nossa, essa pessoa é terrível, aí você assume a sua culpa, você vai lá, pede perdão e a pessoa que sofre o que você fez, se ela te perdoa, ela está sendo semelhante a Jesus, ela está sofrendo e aceitando, então você está dando uma ocasião pra aquela pessoa fazer um ato bom. Onde que foi, Jesus, que o Senhor falou isso? Porque eu estou lembrando aqui que o Senhor falou, não sei se foi pra Valtorta, foi na Valtorta, no capítulo 631, que ele estava falando pros apóstolos, bendito seja quem vos humilhar, porque vai dar ocasião pra vocês serem mais santos. Então, tipo assim, sabe, a pessoa que te faz algum, alguma coisa que não é tão boa, se a pessoa te perdoa, esse ato, um exemplo, gente, um exemplo pra ficar bem claro que é isso que Jesus está falando, a gente continua, é preservativo de todos os males, você nunca, nunca sai de você algo mal, e algo que parece ser mal se torna bem, por quê? Por exemplo, um exemplo que aconteceu comigo ontem, pra poder ficar bem claro, eu estava saindo, eu estava pegando, peguei meus filhos da escola, coloquei eles no carro, estava o carro parado, e eu fui dar ré, pra poder tirar o carro e sair lá pra minha casa. eu sou muito lerda, tenho essa miséria, lerdeza, falta de atenção, eu não estava distraída com nada, eu estava tirando o carro totalmente, não estava mexendo no celular, não estava mexendo em nada, estava tirando o carro, eu dei ré e dei um pouquinho a mais, bateu no carro que estava estacionado, uma caminhonete, e eu vi, meu Deus, eu bati o carro, não acredito, bati a traseira na frente do outro carro. Aí, na hora, eu saí, não deixei o carro lá no meio da rua, era uma rua assim, não tinha trânsito nenhum, bem tranquilo, não tinha quase ninguém passando na rua, mas eu fui, estacionei meu carro lá, deixei meus filhos dentro do carro, falei pra eles, fica quietinhos aqui, que mamãe vai lá resolver esse problema. Tranquei o carro e fui lá falar, ver o que tinha acontecido. Acho que o cara pensou até que eu tinha saído correndo, né? Mas não, eu desci do carro, fui lá, pra ver o que tinha acontecido no carro dele. Aí, o carro dele é uma caminhonete bem grande, então não estragou muito o carro dele, arranhou um pouquinho, assim, o meu amassou, saiu o para-jogo do lugar, não foi tanto, assim, mas, enfim. Aí, eu nessa conversa com ele, eu desci, assim, muito, muito tranquilo, Deus, ele te, ele te, você vê claramente que você é tomado por uma força que não é sua, uma paz que não é sua, uma tranquilidade que não é sua, uma coragem que não é sua, você vê claramente que não é você que está ali, que é a graça de Deus, é Deus mesmo que te conduz. E eu fui falar com o cara, eu poderia ter fugido com medo da pessoa porque eram dois homens? Não, você nunca, você nunca tem a intenção de ofender ninguém, de fazer nada errado, eu sabia que o certo era eu descer e ir lá falar com ele, independente do prejuízo que eu tinha dado para ele, se eu ia ter que pagar a caminhonete todinha, você não pensa nada disso, você vai fazer o certo e vai. Não pensei em ficar com medo dele me agredir, você não pensa nada, você vai fazer o certo e pronto, e vai lá fazer. E você vai com a força que não é sua. Fui lá, sozinha, imagina, de noite. Aí eu falei, moça, esse carro é seu, dois, é, eu sou o dono do carro. Eu vim ver, resolver o que foi, vamos ver o que aconteceu. Aí ele, não, ele já ficou calmo, tranquilo, falou assim, ele, não, vamos ver aqui, arranhou só um pouquinho, esse amassado aqui não foi você, foi outro, já estava. amassou só isso aqui. Mas, aí ele ficou pensando assim, se eu tinha que pagar alguma coisa para ele, não, vamos fazer assim, vamos deixar assim, não precisa se preocupar com nada, você ainda teve a, 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 a atitude de vir aqui, ver o que tinha acontecido, então fica tranquila, não precisa pagar nada, não precisa se preocupar com nada. Eu falei, Senhor, me perdoa, me perdoa que eu me distraí. Então, o que é que aconteceu nessa situação? Eu fiz um ato que é, olhando assim, você é uma miséria, como que você não olha o carro que está atrás? Como que você não viu? Uma miséria, eu fiz o mal, estraguei o carro, o carro dele. Mas, eu não tive intenção de estragar o carro de ninguém, eu não estava distraída porque eu queria estar distraída e eu não estava nem me ligando se tinha nada atrás de mim, não estou nem aí, não, não tive intenção nenhuma. Mas, aconteceu uma coisa que não é boa, eu estraguei um prejuízo para o cara e para o meu carro também, que é o meu marido que vai ter que, né, enfim. Mas aí, isso que aconteceu. Agora, olhando para a alma do dono da caminhonete, ele teve um prejuízo. Eu causei um prejuízo para ele. O que ele fez? Ele me perdoou, ele não brigou comigo, ele não ficou nervoso, ele não foi desonesto porque ele podia ter falado que o amassado que já estava lá tinha sido eu e ele falou que não foi, ele falou, não, não foi você. Ele podia ter sido desonesto, ele podia me agredir, ele podia me xingar, ele podia me falar um monte de coisa, ele fez nada disso. Ele ficou tranquilo, me perdoou, foi honesto, então, nesse momento, ele fez o bem. E quem é o bem? Deus. Nesse momento, ele deixou, ele deixou, ele deu permissão para Deus agir nele porque a gente não é nada. O cara lá, ele fez o bem, ele ficou paciente, ele aceitou, ele foi honesto porque ele é bom por si mesmo? Não. Ele não é nada. Deus é tudo. Então, se saiu algo bom dele, foi Deus que agiu através dele, ele deixou Deus agir. Ele deu liberdade, ele deu, ele, 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 como é que fala? Ele, como é que fala a palavra, Senhor? Ele, ele aceitou, ele aceitou não, não é aceitar, ele, ai meu Deus, é como se fosse assim, a vontade de Deus está em todo mundo, ele quer, Deus sempre quer que a vontade dele reina em todas as almas. Então, ele, 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 não é provoca, ele, Deus, a vontade divina, o bem, a consciência, da gente sempre está falando para fazer o bem, na consciência. E ele aceitou, ele seguiu esse impulso do bem, de fazer o bem, de não me xingar, de não, de perdoar, de aceitar o prejuízo, e ele mesmo ir lá arrumar depois, foi bem pouquinho, mas, enfim, ele, pelo jeito, ele tinha um amor, um zelo muito grande pelo carro, e mesmo assim, ele ficou tranquilo, então, isso que, mesmo isso que parecia ser mal, foi bom. Então, a gente tem, o que que, o preservativo de todos os males, por causa do conhecimento, por causa de Deus na sua consciência, de Deus na sua mente, falando, ele te morre, ele, você vive não querendo ofender ninguém, e mesmo as suas misérias, você consegue ver luz e amor, nesses fatos, e você, eu não fiquei, eu não fiquei me sentindo culpada, eu não fiquei desesperada, eu não falei, nossa, mas, se Deus, eu não fico, eu não fico pensando assim, nossa, mas se Deus está comigo, como que pode acontecer uma coisa dessa? por que que eu não sei dirigir direito? Já que é Deus que está comigo, Ele é inteligência, Ele é sabedoria, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele viu que tinha outro carro lá, por que que eu bati o carro então? Eu podia ficar assim, eu acho que Deus não estava comigo nessa hora, eu acho que eu não vivo na divina vontade, eu acho que Deus não está comigo, Deus não me ama, porque se Ele me amasse, Ele não tinha permitido que isso acontecesse, não é assim, eu continuo sendo uma miséria, um nada, e se Deus não fizer, não, se Deus não, como é que eu falo, tudo que eu faço, é Ele, se Ele não me der a inteligência, a sabedoria, o olho para ver lá atrás, eu não vejo, e eu não vi, e foi uma coisa natural, acontece um acidente, e aí com isso eu vejo, eu sou nada, eu sou nada, então é isso, preservativo de todos os males, não é que você fique perfeito, não é assim, aí a Luísa fala, estava a pensar no santo querer divino, e dizia em mim, mas qual será o grande bem deste reino do Filho Supremo? E Jesus, como interrompendo o meu pensamento, e como depressa se moveu dentro de mim, dizendo-me, então a Luísa estava a pensar, qual será o grande bem, o que vai trazer de tão bom assim, esse reino do Filho Supremo, Jesus não deixou nem continuar muito, e já foi falando, depressa, e Jesus como interrompendo o meu pensamento, e como depressa, nem deixou, interrompeu, porque ela estava assim, como assim, um grande bem, será que é tudo isso, tipo assim, qual será o grande bem deste reino? gente, isso, isso que aconteceu, essa cena tão simples que aconteceu, que eu contei, é um grande bem, porque, se não fosse Deus ali naquela situação, se Deus não estivesse ali naquela situação, no meu ato, poderia acontecer uma tragédia, a gente sabe, acontece muita coisa ruim no trânsito, de briga, de intriga, de ódio, da pessoa não perdoar, e acontece muita violência no trânsito, por causa dessas coisinhas, tanto que tem gente, que não desce do carro, que vai embora, com medo, porque você não sabe, quem você vai encontrar ali do outro lado, você não sabe, tem gente muito violenta, que ama o carro, mais do que tudo, e não aceita que a pessoa, faça o que eu fiz, então muita gente nem desce, com medo, e aí o outro vai, fica com ódio, porque aí gera, imagina, gera morte, morte, eu falo de almas, por causa do ódio, que acontece, pela falta de integridade da pessoa, porque ela vai embora, sai correndo com medo, e aí o outro fica no prejuízo, ela nem sabe o que se bateu, o que se não bateu, ainda mais quando é carro estacionado, assim, eu nem sabia que o cara estava lá, eu nem sabia, eu fui lá procurar ele, se ele não tivesse aparecido lá, eu ia perguntar na frente lá do prédio, quem é o dono desse carro, quem é o dono desse carro, o cara, por isso que ele falou, nossa, só de você ter vindo aqui, porque eu não vi que ele estava lá, porque geralmente acontece muito, das pessoas baterem, e não, nem está nem aí, olha assim do lado, eu não vi ninguém, vou embora, não quero nem saber, se eu estraguei o outro carro, isso acontece demais, então na divina vontade, não acontece isso, porque é justo, e aí, mas se acontecesse, mas se acontecesse, se eu ficasse com muito medo, e fosse embora, né, aí, Deus ia explicar, mas nessa situação, foi isso que ele me impulsionou a fazer, é impulsionar, impulsionar o que eu estava tendo, foi o que ele me impulsionou a fazer, tinha como eu parar e descer, ir lá, né, talvez se fosse uma situação que, que não tivesse, não fosse impossível eu descer, não sei, em alguma outra situação, eu ia entender também, que eu não, não quis fazer o mal, não quis, entendeu, então aí Jesus fala, minha filha, qual será o grande bem, qual será o grande bem, o reino de meu fiat, encerrará todos os bens, todos os milagres, os presságios mais estrepitosos, antes os ultrapassará todos juntos, e se milagre significa, dar a vista a um cego, endireitar um coxo, curar um enfermo, ressuscitar um morto, o reino da minha vontade, terá o alimento preservativo, e qualquer que entrar nele, não haverá nenhum perigo, de que possa permanecer cego, coxo e enfermo, a morte na alma, não terá mais poder, e se o tiver, sobre o corpo, não será morte, mas passo, e faltando o alimento, da culpa e a vontade humana, degradada, que produz a corrupção, nos corpos, e estando o alimento, preservativo, da minha vontade, tão poucos corpos, estarão sujeitos, a decompor-se, e a corromper-se, tão horrivelmente, de infundir temor, até os mais fortes, como é agora, mas sim ficarão compostos, em suas sepulturas, esperando o dia, da ressurreição, de todos, nossa, muita coisa aqui, que ele falou, então, o que é que vai acontecer, no reino, do Fiat Supremo, Encerrará, Encerrará, todos os bens, todos os milagres, os preságios, mais estreptosos, antes, os ultrapassará, todos juntos, encerrará, todos os bens, todos os milagres, os preságios, mais estreptosos, ultrapassará todos os bens ultrapassará todos os milagres tudo que a gente já ele está falando assim esse milagre significa dar a vista a um cego endireitar um coxo, curar um enfermo ressuscitar um morto o reino da minha vontade terá o alimento preservativo então, na redenção tem muitos milagres, na redenção, no reino da redenção a gente vê muitos milagres milagres que Jesus fez milagres que os santos fazem os santos humanos fizeram muitos milagres de cura e de conversão a gente vê assim, nossa a oração da Santa Mônica a oração da Santa Mônica a mãe do Santo Agostinho converteu ele então tem conversão muita conversão, muito milagre muitas coisas extraordinárias na vida dos santos humanos na história da santidade humana tem muitos milagres de curas principalmente não só de que ele está falando aqui de almas de cura de almas de almas cegas que estavam cegas e agora enxergam que estava paralisada para fazer o bem e agora a conversão na redenção a gente tem o perdão de Deus o perdão pelas nossas culpas mas no reino da divina vontade só tem não tem não tem você tem porque porque que tem porque que tem o perdão porque a gente era inimigo de Deus então no reino da redenção tem ele vai falar sobre isso aqui você tem os remédios na redenção você tem os remédios para voltar a amizade com Deus né você cai e levanta cai e levanta pede perdão pede perdão recebe aí tem os sacramentos né pede perdão vai confessa pede perdão recebe o sangue de Jesus de novo comunhão aí depois cai de novo num pecado mortal e aí vai de novo no processo pedir perdão aí você tem esse bem essa graça de poder voltar a amizade com Deus por causa dos méritos de Jesus por causa do perdão dos sacramentos aí pede né mas na santificação você nunca vai ser nunca mais você vai ter isso nunca mais vai ter pecado mortal nunca mais você vai ter essa 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 ruptura no relacionamento com Deus nunca mais você vai querer ofender ele nunca mais isso é inimiga dele isso é uma coisa que não passa pela sua cabeça você não nem nem pensa nessa hipótese de de pecar mortalmente meu Deus não tem não existe isso na cabeça de uma pessoa que conhece esse livro que vive no reino da divina vontade não tem isso não existe Deus é tudo pra você você quer só ele você não quer mais nada então você nunca 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 quer ofender minimamente se você pensa que ofendeu você sofre então não existe você vive num estado de contrição perfeita 24 horas assim de querer nunca ofender a Deus você nunca tem a intenção só tem a intenção de amar isso é o milagre dos milagres então por isso que ultrapassa todos os bens porque não é não é não é ter o bem de receber o perdão quando você cair é viver sem cair é viver sem sem pecado é viver na amizade constante com Deus 24 horas e nunca pensar que você ofendeu mas a gente é pecador a gente é pecador mas você a gente é a gente é o nada nós somos o nada você nunca tem a intenção de ofender mas é o que eu falei a gente continua com as misérias e é justamente essa miséria é pra você ficar humilde pra você entender que você é uma criatura e que Deus é tudo que é Ele que é tudo é pra justamente as misérias as imperfeições que você vê seus defeitos involuntários são involuntários você nunca tem a intenção de ofender mas tem coisas que você faz de forma involuntária e isso faz você ver o tanto que você é um nada que você é uma criatura que você depende de Deus pra tudo mas você nunca quer correr dEle nunca se sente assim que a culpa te afasta dEle você nunca quer se afastar se tem alguma coisinha que tá na sua cabeça alguma coisinha você já trata logo de resolver com Ele você vai lá e fala com Deus você não tem medo dEle não existe mais medo de Deus gente isso é um mau milagre porque a criatura na culpa ela tem medo e ela foge de Deus e aí na Divina Vontade no reino da Divina Vontade quando Deus tá na sua alma reinando e você ama essa vontade dEle como que você ama a vontade dEle que você conhece você lê o livro você ouve a palavra dEle que é Ele mesmo você entende isso e é Ele mesmo que revela isso pra você que é Ele que tá nessa palavra como Ele falou pro Pedro feliz és tu Simão porque não foi homens que te revelou isso foi o próprio Deus o próprio Espírito Santo em você revela que essa palavra é Ele mesmo e você tenha plena certeza que tá falando é com Deus não é um livro é uma pessoa que tá falando com você na sua cabeça na sua boca que você tá ouvindo Ele Ele mesmo que revela isso e aí você você vive nessa constante de não ter culpa e se tem alguma coisinha você vai lá resolve com Ele você não foge dEle isso é um milagre dos milagres você fala pra Ele te mostra um defeito que Ele quer corrigir era pra você fugir dEle se você vive com a vontade humana você tem medo dEle mas na vontade divina você vai lá pede colo pra Ele ajuda pra Ele imagina você fez alguma coisa errada sem querer mas fez aí você vai falar com Ele isso é um milagre é um milagre se parar pra pensar é um milagre dos milagres o homem tem um relacionamento com Deus sem medo sem medo isso é um milagre falar com Deus ter sempre abertura ter sempre o coração limpo livre por que você vai pra Ele por que você não tem medo dEle porque você não teve intenção de ofender você não teve intenção então você não fica com medo você não teve a intenção sua intenção Ele sabe você também tem essa consciência de que você nunca quer ofender só quer amar só quer amar demais você sai da ordem você se desequilibra um pouco porque é muito amor e o amor Ele às vezes te deixa assim desequilibrado assim de querer sabe você ama tanto a Deus ama tanto a palavra dEle que às vezes você deixa a sua vida um pouco desordenada né pra poder ficar com Ele aí Ele vai e fala não não é assim você tem que ter ordem tem as suas obrigações humanas você tem que cumprir com muito amor com muita integridade com muita justiça então aí você fala tá bom aí você tem que abrir mão sacrificar de ficar com Ele pra ir fazer o que e isso tá fazer as coisas da sua vida e isso tá na vontade dEle é a vontade dEle você fala tá bom eu vou mas sem culpa sem assim às vezes vem a perturbação mas o que que é a perturbação onde você vai encontrar alívio pras suas perturbações e consolo com Ele tudo é com Ele então isso é um milagre 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 então não é não é curar quando no reino da redenção acontece cai a pessoa cai fica doente vai lá e toma o remédio aí toma o remédio e aí só que esse remédio como ela não ainda tem vontade humana ela vai cair de novo aí vai tomar o remédio de novo que é a confissão que é o arrependimento mas no reino da divina vontade é um preservativo pra você nunca cair nunca querer pecar então é é um milagre dos milagres que é o que ele falou aqui o reino da minha vontade terá o alimento preservativo e qualquer pessoa que entrar nele não haverá nenhum perigo de que possa permanecer cego, coxo e enfermo a morte na alma não terá mais poder o que é a morte na alma? pecado mortal a morte na alma não tem mais morte na alma não tem mais enfermidade na alma não tem mais cegueira na alma tudo através do conhecimento que é o próprio Deus que é a palavra dele é ele em você então você não tem mais enfermidade cegueira na alma ele está falando de alma ainda aqui a morte não terá mais poder porque o que faz a gente morrer a nossa alma morrer é a ruptura com a vontade de Deus a ruptura com Deus porque ele que é a fonte da vida e se você rompe seu relacionamento com ele vem a morte e se essa ruptura é um pecado mortal é morte mas se é tipo alguma coisa menos grave é enfermidade é você ficar caindo e levantando nunca conseguir se dominar não conseguir dominar as suas paixões o seu eu mas com Deus em você você se domina e aí não tem a morte não tem mais poder não tem mais pecado só tem vida amor intenção de fazer sempre o bem e tem as misérias defeitos involuntários e se tem alguma coisa no início pode ter alguma coisa de defeito voluntário se você quer mesmo a vontade de Deus você vai corrigir e Deus vai te ajudar ele vai junto com você para corrigir e purificar tudo como é o que estava falando no vídeo do reino da redenção 3 você vai fazer de tudo quando você quer viver na vontade divina você vai passar por cima do mundo para poder corrigir tudo e ficar com o coração limpo você vai enfrentar as piores as piores pessoas as pessoas que as pessoas falam assim essa daí é a maior soberba que existe um perigo uma pessoa má em você se você tiver algum problema com ela você vai lá e fala com ela cara a cara vem uma coragem do céu uma coisa de Deus para você ir lá resolver com a pessoa eu fiz isso muito tudo que a Aline falou que ela ajuda a pessoa que ajuda a pessoa a resolver os problemas que ela explicou que hoje Jesus não quer isso mais mas que quando ela fazia isso e a gente seguia dava tudo certo e eu só fiz isso fiz isso realmente muita coisa que eu precisava resolver e eu pedi a orientação dela e eu seguia exatamente o que ela falava resolveu tudo não tem nada com ninguém nada 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 e se hoje aparece alguma coisa já resolvo logo é desse jeito por causa do amor que a gente tem pela vontade de Deus ele te mostra você tem que resolver isso tá tendo um probleminha aí você vai lá vou resolver agora vai custar minha vida eu vou ter que meu Deus vou ter que passar em cima do meu medo que eu tô de falar com essa pessoa que é terrível eu vou falar o que você tá falando senhor pra eu falar com ela vai ser difícil falar isso com a pessoa mas eu vou senhor eu vou porque eu quero a sua vontade a sua vontade é tudo então eu vou eu passo em cima de qualquer coisa qualquer vergonha qualquer medo pra poder falar e ficar livre e meu coração puro e a pessoa também não ficar eu não ser a ocasião de pecado pra ninguém eu deixar muito claro o que eu faço como eu como eu como é como é a minha vida o que eu como eu como eu penso porque que eu ajo dessa maneira pra poder a pessoa não ficar eu não ser a ocasião de pecado de queda pra ninguém eu ser muito íntegra muito transparente então eu tive que ter várias conversas difíceis com as pessoas mais próximas assim como ele falou nesse vídeo o que tá lá no passado 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 você vai resolver com Deus porque tem gente que até morreu problemas que você teve com as pessoas que até morreram que você não tem mais convivência mas o que tá próximo o que tá convivendo com você pessoas da sua família marido esposo esposo filhos e as pessoas do seu trabalho que você mais convive que a gente passa eu passo mais parte do meu tempo aqui no trabalho então eu resolvo muita coisa aqui tive que resolver muita coisa conversas bem difíceis mas pra viver na vontade divina vale a pena qualquer coisa vale a pena pra ter Deus meu Deus por isso que é um grande milagre porque é preservativo de todas as culpas de tudo da morte depois ele vai falar aqui no próximo sobre preservativo até da morte até da parte humana ele falou aqui a morte não terá mais poder sobre a alma e se o tiver sobre o corpo não será a morte a morte não vai ter a morte vai continuar a gente vai continuar morrendo mesmo que entrar no reino da divina vontade vai morrer mas não vai ser uma morte vai ser um passo e faltando o alimento da culpa e a vontade humana degradada que produz a corrupção dos corpos o que faz a corrupção dos corpos também é a vontade humana degradada porque não era pra gente morrer o que fez entrar a morte foi a desobediência foi a vontade humana então se não tem mais o alimento da vontade humana degradada e estando o alimento preservativo da divina vontade tão poucos os corpos estarão sujeitos a decompor-se e a corromper-se tão horrivelmente como é agora mas sim ficarão compostos em suas sepulturas esperando o dia da ressurreição então isso vai refletir até no nosso corpo porque o nosso corpo a morte do nosso corpo as doenças tudo veio dessa desobediência dessa ruptura com a vontade divina então mesmo se você entra no reino da divina vontade entra não tem mais a vontade humana degradada e tem a vontade divina que preserva todos os males ele está explicando até o corpo vai ter reflexos no corpo o seu corpo não vai se decompor tão horrivelmente como é agora como os corpos se decompõem fica todo decomposto destrói tudo lá debaixo da terra ele vai ficar os corpos estarão tão tão horrivelmente como é agora mas ficarão compostos em sua sepultura esperando o dia da ressurreição corpos incorruptos no reino da divina vontade e é o que a gente está vendo acontecer agora nesse tempo tem várias pessoas que o Carlos Acudes corpo incorrupto Padre Pio corpo incorrupto esse já apareceu uma freira uma madre lá nos Estados Unidos corpo incorrupto já é o que Jesus está falando ele está mostrando está acontecendo já pessoas que com corpos incorruptos que mostra o que a santidade a vontade a vontade de Deus ali preservou de todos os males o pecado é que o pecado a desobediência a vontade humana a desobediência que corrompe tanto a nossa alma quanto o corpo mas aí a gente continua na divina vontade mesmo vivendo a divina vontade continua adoecendo aí você pode pensar não, então Jesus já explicou isso a gente continua adoecendo por quê? porque a gente a gente a gente é participa dos sofrimentos de Cristo a gente vive como é ai meu Deus ele quer reparação a gente ainda participa da da parte da vida de Jesus de Redentor de Salvador então ele continua sofrendo ele 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 vem vivendo a nossa alma ele vem vivendo a nossa alma a vida inteira dele e aí ele ele tira ele uma doença uma dor é uma reparação ele continua a vida dele em nós de Redentor de oferecendo oferecendo sacrifícios pela pela humanidade então a gente aí a gente deixa ele fazer o que quiser se vir um sofrimento amém a gente não vê mais como sofrimento como uma coisa ruim é tudo bom tudo é Deus tudo é ato tudo é a vida divina em nós tudo que acontece inclusive uma dor uma doença uma dor de cabeça o que seja então é isso estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém